Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a gente comprou um bocado de coisinha do Dollar Tree pra mostrar pra vocês comidinhas de um dólar Vem aqui senhora, mostra pra eles tudo aí Tudo isso aqui, cada um deles na verdade é um dólar Tem uns bagulhinhos que eu não sei o que é, que é pra fazer naquela torradeirinha lá Massinha pronta de um dólar Umas mini pizza, tipo salgadinho de mini pizza por um dólar Uma tortinha doce de pêssego com pêssego real de um dólar Uns negocinho de... acho que é queijo com algum tipo de pimenta Certo, pimentão Esses frangos aqui são frangos até uncooked E só que eles são pra fazer no forno convencional Uma pizzazinha de um dólar Sorvete de um dólar Picolé no invés de um dólar Aquele que eu derrubei no chão, vocês lembram? Comprei de novo de um dólar Então é o seguinte, como a gente não vai experimentar tudo isso aqui Eu já vou tirar os frangos Porque eles tem que ser feitos em forno convencional Depois eu vou fazer, por exemplo, isso aqui Frango com molho de laranja Quando eu fizer isso aqui eu vou mostrar Na verdade eu vou fazer os três juntos e mostro Um especial dos frangos de um dólar Então eu vou guardar os frangos Vou guardar a pizza, porque pizza é comum aqui de um dólar E os picolés também Então a gente vai fazer... Eu vou fazer essas porcarias que estão ali, ó Então a gente vai fazer essas quatro coisinhas agora aqui Um dólar cada um pra experimentar E mostrar como é que é essa comidinha de um dólar Deixa eu salientar uma coisa que muita gente comenta Que a nossa alimentação é péssima Blá, 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 blá Que só compam porcaria Se eu mostrar eu comendo alface e tomate aqui Ninguém vai querer ver o vídeo Eu quero mostrar as coisas diferentes As porcarias diferentes na América Então a nossa alimentação é saudável A gente janta super bem Todo santo dia eu almoço o lanche Porque eu trabalho na rua 12 horas por dia Então eu como o lanche no intervalinho de meia hora Que eu tenho no meio do dia A senhora Troll come bem o dia inteiro E come bem de noite A gente janta Comida saudável A única hora que a gente come porcaria É pra mostrar pra vocês nos vídeos Então a nossa alimentação é quase sempre saudável A gente come porcaria de vez em quando Mas não é como as pessoas As pessoas veem a gente comprando essas coisas E acham que a gente só come isso A gente só come isso Não é assim A gente não é Não só come isso Só que não teria a menor graça Se eu ir lá mostrar o mercado Comprando alface Então eu mostrei no dólar Três coisas de um dólar Que não são de qualidade Óbvio, um dólar Então vamos pras comidinhas Vou preparar e já vou botar tudo pronto Aqui pra experimentar tudo pronto na hora Um já tá pronto Que é a tortinha de pêssego Os outros estão no forno Porque é feito no forno comum Mas é rapidinho Diferente do frango Que tem que ficar 20 a 30 minutos A gente tá esperando os outros ficarem prontos A gente já vai provar a tortinha de pêssego E esse aqui também Que é bem rapidinho de fazer aqui nesse forninho Forninho não é forninho A tortinha tu tem que fazer uma Quebrar um pedacinho Eu peguei colher em vez de dar Tu tem que cortar um pouquinho da massa Porque ela vai inchar lá dentro do forno No microondas Ficou 3 minutos e meio no microondas Eu já comia de frango e de carne Eu gostava E tipo assim Cadê os pêssego? Olha cheirinho aqui Então é Não deve ser ruim não Tá bem quente Olha a fumaceira É a tortinha típica americana Sabe? Da embalagenzinha Assim embaixo Aquela coisinha Eles vendem a forma com a massa Né? No mercado É A forma com a massa pronta Vendida no mercado A forminha já vem com a massa Já não é bom Dá pra perceber Quando você demora Fazer Já É que eu não sou muito Não, mas pera que é bom Por um dólar Apertir essa Eu acho que tá gostando De verdade Se não, ela tá aprovando Não fez uma cara muito amigável Mas fica melhor com o passar das mordidas Eu gosto de canela, né? Isso é isso Tem canela Acho que é do pêssego Deletido Com o creme Não, tem canela nessa massa sim Eu gostei É comível É comível A salgada eu achei muito horrível Era uma papa de Olha a massa aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar É uma massa meia É molenda, sabe? Ela não é aquela maçona podre Igual a de empada Mas ela é Esse de pêssego é bom Vou te dizer na real E eu sou chato pra ser comenta de um dólar Tanto que eu não como ela Cadê mais um meu pra ver se é bom? Se ela tá gostando Pedir a segunda vez Acho que a primeira é a experimenta Que ela pede a segunda vez Enquanto os ossos estão no forno Tem que ficar mais um minutinho Vou botar esse aqui Que a gente comprou no Dollar Tree Que é tipo uma bolachinha Com uma geleia dentro Por sinal Esse aqui não sei se eu lhe mostrar Esse aqui eu também comprei no Dollar Tree Esse é um bagulho que eu gosto muito Do Dollar Tree Porque é tipo O pessoal Mais do meu tempo Vai lembrar de um negócio Chamado Deditos Que é tipo uma bolachinha Em forma de dedo Com chocolate em volta Tem o gosto igualzinho Do Deditos É uma bolacha de chocolate Uma bolacha tipo É uma bolacha Igualzinho o gosto dos Deditos Com a cobertura de chocolate Que é possível por um dólar É bastante Foi a vez que a gente comprou Mais coisa né De comer no A gente nunca tinha comprado Coisas né De comer no Dollar Tree É a gente não é A gente vai no Dollar Tree A gente vai pra comprar coisa descartável Comprar borrachinha de cabelo Comprar essas coisinhas A besteirinha Saquinho plástico Saquinho plástico É bem barato Zip lock Isso aqui também é uma coisa Que eu nunca tinha pensado em comprar Eu comprei pra ser natural Porque ela gosta de torrada Isso aqui a gente pagou nove dólares E ela come torrada sempre É coisa bem típica americana Ele é tipo uma bolachinha Com a coisinha E dentro tem uma geleinha E ele manda esquentar por algum segundo só né Muda a temperatura que tá no alto Isso assim De pé E na mais fraquinha de todas Ele manda botar a temperatura aqui Na mais fraquinha Aqui é um É pra dar uma esquentadinha Naquele miolinho que é E aí a maquininha tu puxa Ela vai prensar com os serrinhos Consegue pegar ali? Como é que funciona essa coisa? Que eu não conhecia isso até Ela prensa e liga A estufinha por dentro Aquelas coisas A nossa é mais barata né amor? É a nossa é mais barata de todas A gente pegou nove dólares Mas isso tem no Brasil também? Tem Eu sei que tem Mas é uma coisa bem típica americana É bem típica E bem bom Vou tirar o outro aqui Pera aí Pra que entendam o que é Deixa eu pegar a embalagem Ah tem que esperar saltar né Já vai saltar Fica assistindo o salto aí Ornamentais Psss Ó Mas antes de comer esse doce Vamos pro salgado Que eu gosto de misturar doce com salgado mesmo Ó Eu já tomei um copo de água Pra limpar a boca da coisa Esse aqui E esses aqui Aqui ó E esse aqui E esses aqui Daqui desse lado Isso existe de marca boa Da marca do Hot Pocket Acho se eu não me engano E é bom É melhor do que esse de um dólar Que eu nem provino Mas deve ser melhor Porque o material É mais caro Pelo menos É dois dólar e pouco Então não vem muito Esse aqui veio Três Quatro Cinco Nove Desse aqui Que é queijo com pimenta Sei lá E esse aqui Veio esses aqui Que eu não vou contar Que vem um pouquinho mais que nós E do que que é esse daí? Ele é de salsa Que é tipo uma linguiça E pepperoni pizza Que deve ser pepperoni queijo Vou provar primeiro Que eu sei que Eu vou gostar mais Que da pimenta Que eu odeio pimenta Esfria amor Tá quente? É um jato de queijo Quente dentro De meio um vulcão Hum Não é horrível Mas é tipo assim Só o molho É Não tem Eu não senti as carinhas A linguiça daqui é muito ruim É muito nada a ver Deixa eu cortar um no meio A natural não se adaptou A peperoni aqui Porque é diferente O gosto de peperoni Calabresa Calabresa é lindo Maravilhoso A peperoni é ruim Ah eu já me acostumei com peperoni Eu não gostei Olha como é que é por dentro É um molhinho do tipo Aquele enlatado Aquele molhinho meio ruim E essa coisinha mais clara É bolinha de salsa Que é uma salsicha Uma linguiça Meia Estarelenta A natural vai provar Que eu já provei Eu gostei Eu comeria por um dólar Tá fazendo cara feia Olha o que é essa linguiça deles É muito ruim Tem um gosto forte de peperoni Que é um peperoni Diferente da nossa calabresa E a salsa De que é uma linguiça deles É uma linguiça com gosto Diferente da nossa linguiça também A gente comprou uma Achando que ia ser aquela Linguiçinha toscana De churrasco Que era horrível E era o mesmo gosto Dessa salsa Agora a gente vai Pra esses negocinho De queijo Olha como é que é por dentro Parece ser queijo Mas é bonito Um molengão Parece um queijo Só que eu não sei Se essa pimenta é pimentão Ou é pimenta verde Sei lá Eu não gosto muito de pimenta Acho que a senhora Vai provar primeiro esse Tá Parece um queijo ricota É A senhora vai provar primeiro esse Porque eu não sou fã de pimenta Na verdade eu furo De comida apimentada Me diz que tem muita pimenta Pra eu provar É apimentada Ih Senhora Tosta Você quer apimentar Deixa eu comer só a bundinha Parece Peraí que vai ser engraçado Você vai achar muito ardido Ele é bem ardidinho Ih Vai ser engraçado A Tota só quer fazer vídeo Engraçado de mim Não É porque amor Eu adoro pimenta Se eu tô achando ardido Você acha as coisas ardidas Que eu não acho Ele parece uma ricota Com pimenta Não tem gosto de nada Só da pimenta Essas coisas velhas A gente tem uma pimenta Bem apimentada Tem até a semente dela ali Olha ali Eu vou cavocar ali Tira a semente Pra você não morder ela E não te fazer Tira a semente É pimentão Fortão Pimenta fodida Mas eu não gosto De pimenta Não sei por que Eu tenho que comer Esses reais Pimentas Que eu não gosto É pra mostrar As curiosidades da América Não mostrar as coisas Ruins da América Não come amor Pega só um pedacinho De nada Eu fiquei mordendo Só do estalado da boca A língua tá toda dormente Aqui Por que Por que que alguém gosta De pimenta Pra ficar toda É gostoso Não Isso não é gostoso A pimenta é gostosa Se eu quisesse comer ricota Eu compraria ricota Tá queimando tudo aqui Assim Eu gostei do Resumindo Esse não é apimentado Eu gostei Porque eu já me acostumei a comer Peperoni É um dólar Vem pouquinho Vem quinze negocinhos Ela tem aqui Não é algo ruim Tu conta no Dollar Tree É um lanchinho de um dólar Vamos encerrar Com o bagulhinho Morninho aqui É tipo uma bolachinha Daquelas Vai caseirona Impossível né Não é muito diferente Do Brasil né As embalagens Olha o quanto De recheio tem na embalagem Olha o quanto tem Na verdade Não é ruim não Calma senhora Se eu parecer A massa é uma bolacha Maria Tem gostinho de bolacha Maria E o recheio é azedinho É bem bom É uma geleinha de morango Vem seis bolachinhas Por um dólar É gostosinho É o melhor Até hoje Que a gente aprovou Esse foi o R.A. Experimenta De comidinhas de um dólar Algumas Depois eu vou fazer Aqueles frangos de um dólar Quando eu tiver saco Porque tem que ficar Vinte minutos no forno E algo me diz que Algo me diz que vai aparecer Gente dizendo Eu só como porqueria É que vai ser ruim É só agora É só pra mostrar A gente nem come Vai ir fora aqueles de queijo Por exemplo Infelizmente Porque é ruim mesmo Então não compra aquele de queijo Não sei se tu gosta Muito de pimenta Gostou? Dá joinha Compartilha Se inscreve no canal Divulga o canal Se inscreve no Carlinhos Troll TV Também Tá? Vê o último R.A. Experimenta Vai estar o link aqui Só pra dar trabalho Pra senhora Troll da edição Vai ter até uma miniatura Que assim Que assim Né senhora Troll da edição? Gostou? Eu vou comer Essas coisinhas Vou juntar agora Volto depois Troll da edição Troll da edição